Gurupi, ele está como se nada tivesse acontecendo em Gurupi região, quer dizer, não adianta nada nós ir lá abrir 10 leitos, a prefeitura, o prefeito recebeu, está lá o dinheiro, precisa investir em leitos, esse momento é investir no coronavírus e na saúde. Então é um alerta que eu faço, eu até agora não me manifestei em relação a isso, mas eu sou obrigado a fazer isso, eu sou obrigado porque a população é que vai cobrar, a população é que vai exigir do prefeito o recurso que recebeu e não está sendo feito, porque qualquer coisa que você for fazer na saúde, ele demora 10, 15, 20, 30 dias e 10, 20, 30 dias pode morrer alguém da nossa família, da família dele, de família de qualquer um cidadão. Então Gurupi para nós é um risco muito grande, Paraíso é um risco muito grande, Palmas principalmente, a região lá do Bico Papagaio nós estamos acudindo dentro do que pode, mas também é um risco e Araguaína que a gente precisa alertar que não temos que fazer com que esses leitos também do prefeito seja mais rápido, porque daqui 30 dias é muito tempo para a pessoa que precisa de uma UTI e precisa de tratamento relacionado ao coronavírus. Então essa é a minha preocupação, é um desabafo que eu faço aos senhores secretários, vamos alertar e se cuidar, porque é só assim que a gente vai passar e conseguir romper essa doença que está aí afetando o Estado diretamente, a população e a saúde do nosso povo. Beijo no coração a todos vocês aí. Quero cumprimentar todos os gurupienses, todos os tocantinenses e lamentar a fala do governador do Estado. Quem me conhece sabe da minha postura, eu sempre procurei trabalhar com diálogo, conversar com as pessoas e discutir os problemas e tentar resolver. Infelizmente o nosso governador não tem tomado as medidas que precisam ser tomadas pelo Estado. Nós temos o absurdo de neste momento termos em Gurupi apenas 10 UTI para atender 20 municípios, o que dá uma população acima de 200 mil habitantes. Para Gurupi vem em torno de 5 milhões, quer dizer para o senhor que esse dinheiro tem sido aplicado para melhorar a nossa UPA. Hoje nós temos 13 leitos e a UPA nossa, que é para atender só pessoas de Gurupi, nós temos atendido em diversos municípios. Nós temos pacientes de todos os municípios da região sul, porque infelizmente o senhor não tem cumprido a sua parte. O dinheiro que vem para Gurupi, governador, tem sido muito bem aplicado. Nós criamos o centro de triagem, nós substituímos vários profissionais por ser grupo de risco ou por ter tido contato com pessoas que tiveram coronavírus. Contratamos novos profissionais, estamos pagando com esse recurso. Hoje nós temos aqui a convicção de que 4 cidadãos morreram em Gurupi por falta de amodiales. Nós temos o centro de amodiales aqui construído há quase 30 anos. Infelizmente o senhor não destinou nenhum leito para atender os pacientes de Covid. Então governador, para disso, vamos trabalhar com seriedade, respeitar o dinheiro do povo e fazer as coisas como deve ser feito. O senhor tem que fazer com que o LACEN funcione. Hoje nós temos mais de 600 pessoas com exames lá no LACEN esperando. Passa 10 dias para chegar o resultado. Essa é uma providência que o senhor tem que tomar. Eu gostaria que o senhor tivesse outra postura. Que o hospital regional, que está com dinheiro na conta, recursos do governo federal para construir, e o senhor infelizmente, com 3 anos de governo, tendo dinheiro na conta, não teve a capacidade de construir o hospital regional de Gurupi. Se o senhor tivesse construído esse hospital, que já devia estar funcionando há muito tempo, não teria perdido as vidas que nós temos perdido aqui. É lamentável, governador. O cidadão tem que sair de Palmeirópolis, de Alvorada, de outros municípios, de Italesman, para ir para outros municípios do estado Tocantins ou fora do estado, porque o senhor não tomou as providências que devia ter tomado. Agora, eu quero saber aonde que está o dinheiro do estado. O senhor recebeu mais de 300 milhões para a Covid, repassa o governo federal. E eu quero que o senhor me diga o que o senhor fez com esse dinheiro. Porque aqui em Gurupi, até agora, não chegou nem um centavo desse dinheiro que o senhor recebeu do governo federal. O senhor não construiu leitos, o senhor não ampliou a condição de atendimento do povo. Infelizmente, temos que comprar medicamento, que era de obrigação do estado, para atender a população de Gurupi e, às vezes, de outros municípios, por omissão do governo do estado. Aplique bem o dinheiro, que eu tenho certeza que dá para cumprir a sua obrigação. Todo mundo sabe que a saúde básica, baixa complexidade e média complexidade é obrigação do município de Gurupi. E foi pactuado que a alta complexidade é obrigação do governo do estado. Eu estou aqui agora com os representantes do Comitê Gestão.